MAPO PROFÉTICO Só que a gente vai começar pelo tema do reavivamento e reforma espiritual Que é o que está acontecendo hoje em nosso meio Primeiro a gente tem que definir o que é reavivamento e o que é reforma São coisas distintas Tem que ter lugar um reavivamento e reforma sob o ministério do Espírito Santo Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes Revivamento significa o que? Renovação das faculdades do Espírito do Coração Um ressurgimento, uma ressurreição da morte espiritual O revivamento é quando a gente busca o Senhor e consagra de todo o coração Renovando as faculdades da mente Ativando as faculdades superiores da mente E a reforma significa o que? Reorganização da vida Reorganização de ideias, mudança de pensamentos Não é isso que o Espírito de profecia fala? Teorias, hábitos e práticas Porque se mudarmos aqui dentro, vamos mudar na prática A reforma não produzirá os bons frutos da justiça A menos que esteja ligada a um reavivamento do Espírito Reavivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é destinada E para fazer essa obra tem que se unir Existe reavivamento sem reforma? Não Existe reforma sem reavivamento? Não Então tem que estar unida Isso fala na revista Review de 1902 Gente, reforma sem reavivamento conduz a obras mortas Se você só procurar fazer reforma e não mudar o interior Você pode comer 100% vegetariano Você pode usar a saia longa Você pode morar no campo Você pode fazer reforma de música Mas se o teu interior não tiver mudado A sua mente transformada O seu espírito ressuscitado Essa reforma não vale nada Não vale nada E o reavivamento sem reforma conduz a uma fé morta Porque se você está reavivado O que vai acontecer? Você vai mudar por fora Primeiro você tem que mudar por dentro As reformas exteriores serão automáticas E quais são as reformas que Deus está chamando o seu povo a fazer? Todas essas áreas Não só no vestuário Mas a reforma geral de vida O chamado para a vida no campo A reforma no entretenimento Vocês sabiam disso? Até a recriação tem que ser a que Deus mostra A reforma na guarda do sábado Não estamos guardando o sábado conforme Deus tem orientado Em sua palavra Outro ponto de reforma A reforma na música A música que tem entrado hoje em nossas igrejas São as músicas que tem expulsado Os anjos do Senhor de dentro do templo A coisa é complicada É porque não vai dar tempo A gente poderia fazer um estudo só sobre música Mas o tempo é curto Não vai dar Fica para o próximo congresso Quais outros pontos da reforma? Alimentar Reforma de saúde em geral O que mais? Mais algum ponto de reforma? Sim Aham Ou seja Quando a mente for renovada Todas as reformas Vão ser consequência E você não faz reforma Para obter o agrado de Deus É o contrário Você se consagra a Deus E automaticamente você reforma Porque ama a Deus Você faz a reforma Porque quer fazer o melhor Para Deus Por isso que lá em Tiago 4, 7 a 10 Fala Sujeitai-vos, pois, a Deus Mas resisti a quem? Ao diabo E ele vai fazer o que, gente? Fugirá de vós Então tem que resistir Para que ele fuja Mas a gente vai ao encontro dele A gente tem que resistir Chegai-vos para Deus E ele chegará a vós Limpai as mãos, pecadores E vós de espírito vacilante Purificar os corações Humilhai-vos perante o Senhor E ele vos exalcará Então nós estamos vivendo Um momento solene Em que Deus pede Uma conversão genuína Deus pede de nós Consagração Santificação Um preparo Para receber a chuva serodia Ou a gente pensa Que da maneira Como nós estamos vivendo hoje Brintando de cristianismo Nós vamos receber O poder da chuva serodia Quem aqui não quer receber O poder da chuva serodia? Todos querem Quem aqui não quer ser selado? Isso que a gente vai estudar hoje É o preparo Para receber Para ficar firme Na sacudidura Receber o poder da chuva serodia Dar o último clamor O alto clamor O último chamado E ser selado Sem revivamento E reforma Ninguém passará As demais etapas O momento é hoje Da gente mudar E se nós não mudarmos hoje Nós não vamos avançar Para as demais etapas Que Deus requer de nós E olha que interessante Mas essa A reforma Deve começar Sua obra purificadora Entre os ministros Começa de cima Porque se há corrupção em cima Todo corpo está corrompido Mas se há pureza Vindo do alto Todos são santificados Porque é passado Essa mensagem Então olha como é importante Que comece a obra Pelos ministros Deus quer que cada um de nós Seja o que? Perfeito nele Afim de representarmos Perante o mundo A perfeição do seu caráter Quer que estejamos o que gente? Lê ali Isentos de pecado Para não desapontarmos o céu Nem entristecermos o divino redentor Isentos de pecado Vença hoje Negue-se por hoje Vigie e ore por hoje E em Deus Obtenha vitória por hoje Então não vamos adiar Essa obra É um dia de cada vez E sempre para cima e para o alto Sempre para frente E para o alto Tem que esperar até amanhã Não Essa questão de adiar Pode custar a nossa vida O momento é hoje O revamento e a reforma Não ocorrerão de forma universal Vocês pensam que vai ocorrer Na igreja adventista mundial Vocês acham isso? Não ocorrerão na igreja como um todo Mas em pontos isolados Um ponto aqui Um ponto ali Em pequenos grupos de pessoas Vamos ver esse texto que fala isso? Está em mensagens escolhidas Volume 1 Página 122 Temos a esperança de ver Toda a igreja reavivada? Tal tempo Nunca há de vir E tem gente esperando o revivamento da igreja Para poder começar Não espera a igreja não, gente Começa Já Estamos o quê? Atrasados Ser religioso Não é ser reavivado Cuidado Tem gente que acha que ser religioso Já é revivamento Um revivamento da verdadeira piedade entre nós Eis a maior e mais urgente De todas as nossas necessidades Buscá-lo Esse revivamento, né? Deve ser o quê? A nossa primeira ocupação E quantas ocupações estamos tendo na vida hoje E não priorizando o revivamento e a reforma em nossas vidas E adiando É perigoso demais adiar aquilo que Deus pede E muito tremendo esse texto de Romanos 12, 2 Não seres conformados com este mundo Nós estamos acomodados com esse mundo Mas seres transformados pela reinovação de quê? Do vosso entendimento Da mente Por quê? Renovando a mente Nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Só renovando a mente que a gente vai conseguir Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra Haverá entre o povo de Deus Tal o avivamento da primitiva piedade Como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos Amém, irmãos? Amém Louvado seja Deus, né? Então vai haver um revivamento maior do que o revivamento no tempo apostólico Vocês não estão vendo que isso já está acontecendo em nosso meio? Isso já está acontecendo Está se cumprindo diante dos nossos olhos Profecias estão se cumprindo a cada dia Né? Agora interessante Satanás tentará destruir a verdadeira reforma Ele vai falar Isso é fanatismo Esse povo é entusiasmado demais Cuidado Eles são perfeccionistas Extremistas Cuidado com eles Eles vão destruir a igreja São fanáticos Ele vai tentar destruir a verdadeira reforma Semeará o quê? A discórdia Que é o que está acontecendo na nossa igreja hoje A igreja está rachada, gente A igreja está dividida Dividida Muito triste É muito triste isso Doente Não morna Apenas Morta Está na hora de levantar, povo Enfrentar Isso Enfrentar é o iceberg, né? Então o falso revivamento E uma falsa chuva seródia Será plantado dentro da igreja Olha só, gente Mensagem escolhida de volume 1 Alguns incitam reuniões de revivamento Trazendo assim muitos conversos para a igreja Passada, porém, a emoção Onde estamos convertidos? Não se vem arrependimento e confissões de pecado O revivamento traz O verdadeiro revivamento traz Confissão Pedido de perdão E abandono do pecado Esses falsos revivamentos jovens Essas animações Em que há excitação emocional Isso não é revivamento Isso é uma alegria Que só Satanás sabe fazer Mas não é de Deus Não é o Espírito Santo de Deus que faz Hoje a gente vê o culto celebracionista Com muito louvor Muito cântico Com muita emoção Mas essa religião Piegas Sentimental Que pouco faz do pecado Só prega o amor O amor E o amor E não leva o pecador ao arrependimento Ela vai levar a igreja a se perder Piegas é sentimental Muito sentimental Esse texto eu vou mostrar amanhã Tá gente? Só adiantei Agora olha só Olha que texto forte Anjos maus Disfarçados como crentes Atuarão em nossas fileiras Para introduzir um forte espírito de descrença Esses poderes do mal Se juntarão em nossas reuniões Não para receber uma bênção Mas para combater as influências do Espírito de Deus Que coisa Satanás vai se personificar em seres humanos Dentro da igreja Para combater a obra de revivamento e reforma Isso é sério Por isso gente Não é tempo de celebrar Não estamos no tempo de ter um culto celebracionista Estamos no tempo de que? De jejuar De clamar De se humilhar De orar Emocionalismo não é reavivamento Olha que interessante esse texto de Joel Tocar a trombeta em Sião Nós já vimos que Sião é na igreja Santificar um jejum Convocar uma assembleia solene Congregar o povo Santificar a congregação Ajuntar os anciãos Quem são os anciãos? Os líderes Os pastores Os líderes Os professores Todos nós que temos missão de levar a verdade avante Chorem Os sacerdotes Ministros do Senhor Entre o alpendre e o altar E digam Poupa o teu povo ao Senhor Estão hoje a nossa liderança Chorando pelos pecados de Israel? Não Estão estimulando Israel a pecar mais Nós gente Lá em Ezequiel 9 Quando fala do selamento Fala que aqueles que serão selados São aqueles que estão chorando Gemendo Por causa das abominações Que se cometem no meio de Israel A gente não tem que exultar Quando o pastor adultera Não gente Isso é triste Tem que orar Clamar o Senhor Para que converta ele É nós mesmos Às vezes a gente fica Ah o pastor adulterou Outro roubou Outro fez isso Que isso? Que tristeza? Vamos orar por ele São os líderes que Deus colocou Vamos orar Vamos clamar Então a gente tem que estar clamando Pela igreja como um todo Né? Orando ao Senhor Para que haja conversão Ali Poupa o teu povo ao Senhor Por que falta o Espírito E o poder de Deus Nos avivamentos Do nosso tempo? Uma concepção errônea Do caráter Perpetuidade E vigência Da lei divina Tem ocasionado erros Quanto a conversão E santificação Resultando que Embaixar na igreja A norma da piedade Hoje as normas Estão sendo baixadas Enquanto que o patamar De Deus é o que? É elevado Gente A norma de Deus É elevada Nós vamos estudar amanhã Sobre a sacudidura A peneira é fina O funil está cada vez mais fino Deus exige de nós O melhor A gente não é pregação do medo não Gente É a realidade É a tônica da Bíblia É o que está escrito Vamos lá Ninguém se engane com a crença De que pode tornar-se santo Enquanto voluntariamente Transgride um dos mandamentos de Deus Um pecado cometido deliberadamente Faz silenciar a voz testemunhadora Do Espírito E separa a pessoa de Deus Um pecado acariciado Um Um A gente pode perder o céu Por causa de um pecado acariciado Então quais são as características Da verdadeira reforma E reavivamento? Espírito de oração e intercessão Nós temos que amar as pessoas Orar por elas A palavra do Senhor diz que a gente tem que ter compaixão pelo próximo Amar o próximo Amar aquele que está em erro Amar a nós mesmos que estamos em erro E clamamos a misericórdia do Senhor Espírito de sincera conversão Arrependimento e exame de coração Esse é o espírito da verdadeira Reavivamento e reforma Espírito de amnegado E generalizado Trabalho missionário Aí você fala Ah, mas eu não sei Da estudo bíblico Mas gente Trabalho missionário Não é só estudo bíblico não Vocês podem fazer Vários tipos de trabalho Até distribuir um folheto Cantar um hino Como? Testemunho Com a vida Então tem muitas maneiras de trabalhar para Deus Tem muitas maneiras Oi? Sim, também é um trabalho voluntário Espírito de louvor Ação de graça Estudo da palavra Gente, os leitores superficiais da Bíblia Do espírito de profecia Não vão ficar de pé na sacudidura Não vão Temos que estudar Temos que buscar Cada dia Devorar Memorizar A palavra do Senhor É chegado o tempo Para se realizar Uma reforma completa Quando essa reforma começar O espírito de oração Atuará em cada crente E banirá O espírito de discórdia E luta Que está havendo hoje, né? Não haverá confusão Pois todos estarão em harmonia Com o espírito Vocês já ouviram falar Que 144 mil Formarão um quadrado perfeito? O que isso significa? Pensam igual Falam igual Ensinam igual Tem a mesma doutrina A igreja hoje A gente vai ver Amanhã Que ela está dividida Em vários ventos de doutrina Que tem varrido a igreja Nos últimos tempos Mas tem que pensar igual Tem que ser unânime Na verdade Porque Há uma só verdade Né? Lembra que a gente viu De manhã As três principais questões Do grande conflito Que teve no céu Qual foi a primeira Questão que Lúcifer levantou lá no céu O pai Não é Justo Primeiro ele disse O pai não é justo Porque Miguel pode ir nos concílios Conversar E eu não posso Né? Ele falou O pai não é justo A segunda questão Que Lúcifer levantou lá no céu A sua lei não é justa É impossível De ser guardada Né? E a terceira questão Que ele levantou lá no céu Miguel não é Deus E hoje Essas mesmas questões Têm sido levantadas Aqui na terra Porque O alvo do ataque De satanás É onde? O grande conflito Que veio pra terra É onde? Na mente humana E hoje satanás fala O pai não é justo A lei de Deus É impossível De ser guardada Não se pode Parar de pecar Vocês não têm ouvido isso? É impossível Perfeição de caráter E sabe o que satanás diz? Cristo não é Deus Vocês já ouviram muito isso Vento de doutrina, tá gente? Cristo não é Deus? Claro que ele é Deus Hoje O homem tenta entender Deus Quando ele não consegue entender a divindade Ele deixa de crer E aí ele começa a criar um monte de modelos E vários tipos de ideias De ventos de doutrina Que tem varrido a nossa igreja hoje Sim Também sobre isso A questão da divindade Está sendo atacada Abertamente Nossa igreja hoje E tem levado sinceros Pro fundo do poço E tá levando pra morte eterna Tá gente? Toma muito cuidado Vamos lá A questão então é Lúcifer levantou argumentos Contra Deus e sua justiça Sua lei E sobre a natureza de Cristo A natureza de Cristo também Foi atacada, né? Existem extremos em relação A natureza de Cristo A gente vai ver Tem aqueles que creem Que Cristo não é Deus E tem aqueles que creem Que Cristo não é 100% homem E que não poderia ter vindo Com a natureza caída como nós E que veio com a natureza de Adão Antes da queda São os dois extremos Os dois extremos do diabo O equilíbrio de Deus é Cristo é Deus 100% Cristo é homem 100% Então o homem foi criado Para a glória de Deus Julimar falou O que é glória? Caráter O homem foi criado Para revelar o caráter de Deus Para refletir o seu caráter Quando fala que o homem Foi feito a imagem Semelhança de Deus Não é física apenas Mas o que? No caráter de Deus Foi criado para revelar O caráter de Deus Mas com o pecado Se foi detortado Mas qual é a proposta de Deus? Através da conversão A justiça pela fé De novo A imagem de Deus O caráter de Deus Ser novamente revelado Em seu povo Que tremendo Que dom que Deus quer nos dar De novo fazer a sua imagem Em nós Gente, olha que texto Tem várias citações Eu botei ali várias juntas Mas são tremendas demais Somente aqueles Que pela fé em Cristo Obedecem a todos Os mandamentos de Deus Alcançarão a condição De ausência de pecado Em que Adão viveu Antes de sua transgressão Mas isso quando? Antes do fechamento Da porta da graça Ou no dia da vinda de Cristo? Antes Hum, antes Todo aquele que se rende Plenamente a Deus Recebe o privilégio De viver sem pecado Parece uma coisa Utópica, né? Sem pecado Como isso? Poder de Deus Aliado aos forços humanos Sozinho ninguém consegue E Deus não pode fazer Aquilo que você não quer Que faça em você Sem o nosso consentimento Exatamente Sem o nosso consentimento Cristo morreu Para tornar possível Que você o que, gente? Cesse de pecar Ser redimido Isso significa Cessar do pecado Aqueles que vivem na terra Quando a intercessão De Cristo Cessar no santuário Deve estar à vista De um Deus santo Sem um mediador Suas vestes Devem ser imaculadas Seu caráter Devem ser purificado Do pecado Pelo sangue Da aspersão Pela graça de Deus E seu próprio esforço Diligente Eles devem ser Vencedores Na batalha contra o mal Amém 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 Não foram traduzidos Para o português Por quê? Estranho Está só em inglês O que Deus requer de nós? Cristo morreu Para tornar possível Que você deixe de pecar E o pecado é o quê? Transgressão Da lei de Deus E qual é a lei de Deus? Os dez mandamentos Gente A Bíblia fala Que O que é evangelho? Vamos lá Definir O que é evangelho? Rapidamente Boas novas O que é boas novas? Boas notícias Boas notícias de quê? Que Deus Vem nos salvar de quê? Dois pecados E não Nois pecados E o que é o pecado? São da lei de Deus E qual é a lei? Das mandamentos Então vamos parafrasear O evangelho É o poder Que Deus te dá Para guardar Os mandamentos de Deus E vencer o pecado Amém E viver uma vida Santa Diante de um Deus justo Aqueles que professam Ser cristãos Isto é Semelhantes a Cristo E que ainda vivem Uma vida de pecado Desonram A verdade de Deus Muitos dessa classe Pisam na lei de Deus E ensinam A outros Que seus preceitos Não são vinculativos E ainda assim Eles assumem E levam o nome De Jesus Aos lábios E falam Que vão ser salvos Por sua graça Tal ensino Tende a enfraquecer A moral da igreja Gente O que é ser cristão? Pequenos cristos Cristãos são Cristos Pequenos cristos Ou seja Revelar o caráter De Cristo Então é muita Responsabilidade A gente levar O rótulo de cristão E não ter vida De cristão Então tomar O nome de Deus Em vão Que é um dos mandamentos Do Senhor É ter o rótulo De cristão A capa de cristão Estar dentro da igreja Frequentando a igreja E não ter atos de cristão Não representar a Cristo Então isso é muito sério Né gente? E Jesus Gente Tomou Sobre si A nossa natureza E demonstrou Como é possível Viver uma vida santa Pelo poder de Deus Que amor Que condescendência Incrível O rei da glória Escolheu se humilhar E tomar A nossa natureza Caída Gente Não confunda A natureza Com o caráter Como era a natureza De Cristo? Caída Jesus veio com a natureza De Adão Depois da queda Pra mostrar Que nós Com a mesma natureza Pecaminosa Natureza Podemos vencer Assim como ele venceu Não confunda Com o caráter Jesus nunca pecou Ele tinha um caráter Perfeito Então ele veio mostrar Ele é o nosso modelo Ele é o nosso exemplo Que assim como ele venceu Nós também podemos vencer Essa é a tônica Da salvação Do plano da redenção A natureza caída Todos nós temos Só que nós Temos Mesmo em natureza caída Subjulgar as faculdades Inferiores As superiores da mente A natureza caída Nós herdamos de Adão Mas Jesus Veio também Com a natureza De Adão Pós queda A irmã White Fala Depois de 4 mil anos De pecado Ele veio A terra Com essa natureza Mas para mostrar Que mesmo com a natureza caída Natureza não significa pecado Nós não herdamos pecado A doutrina do pecado original É católica romana E tem sido ensinado Dentro da nossa igreja hoje Que nós nascemos pecador Vamos morrer pecador Porque o pecado Está inerente a nós Interpretando de forma errada Aquele texto de Salmo Quando fala assim Em pecado me concebeu a minha mãe Não Não é isso que o texto quer dizer Que eu nasci pecador Vou morrer pecador Não O texto quer dizer Em natureza pecaminosa Eu fui gerado Então eu tenho tendência a pecar Nós vamos amanhã estudar Sobre tendências Herdadas e cultivadas Fraquezas Mas não pecado Pecado é escolha Gente Então ele colocou Os seus pés No lugar De Adão Então Cristo venceu E assim podemos entender Que realmente é possível Viver uma vida De vitória Sobre o pecado Nesta terra Olha o que fala A revista Review De 1874 O grande trabalho Da redenção Só poderia ser efetuado Através do Redentor Ele tomando o lugar Do Adão Caído Onde está aqui escrito Que Jesus veio Com a natureza de Adão Antes da queda Vocês não vão achar isso Encanto algum E essa hoje É a doutrina Que é ensinada Na nossa igreja hoje Que Jesus veio Com a natureza de Adão Antes da queda Pré-lapsariana E Jesus veio Com a natureza Pós-lapsariana Vamos ver uma coisa Só pra analisar Uma das características Da natureza de Adão Antes da queda É ela ser imortal Pra que ela possa ser Mortal Ela tem que pecar E peraí gente Jesus morreu E não pecou Tá Então dá pra entender Jesus tinha a natureza De Adão Pós-queda E não pré-queda São mais de 400 textos Do Espírito de profecia Depois eu posso Passar pra vocês Mostrando que Jesus Veio com a natureza Caída De Adão E ele é o nosso modelo Cristo fez todas as provisões Para a santificação De sua igreja Ele fez abundantemente Provisões Para que toda a alma Tivesse tanta graça E força Que ele será mais do que Um vencedor Na guerra contra o pecado Ele veio a este mundo E viveu uma vida Sem pecado Para que em seu poder Vocês estão vendo Como é o caminho da vitória Seu povo também pudesse Viver uma vida Sem pecado Ele os deseja Praticando os princípios Da verdade Para mostrar ao mundo Que a graça de Deus Tem poder Para santificar o coração Gente Existem dois evangelhos Hoje Dentro da nossa igreja Mas a verdade São quantas? Uma Dois evangelhos E uma verdade O verdadeiro evangelho Ensina o seguinte Que Jesus veio Com a natureza de Adão Depois da queda E que Por assim Dessa forma E como ele veio Ele ensinou Que é possível Viver uma vida Vitoriosa Aqui na terra Então ele ensina O verdadeiro evangelho Que é possível Vitória sobre o pecado Hoje O verdadeiro evangelho Ensina Que pecado Não é herdado Nós temos Uma natureza Pecaminosa Mas o pecado Não é herdado Pecado É uma escolha Tá? Então esse é o verdadeiro E o falso? O falso evangelho Ensina que nós somos Pecadores Por natureza Só de ter essa natureza A gente já peca Por isso eles dizem Que Jesus veio Com a natureza de Adão Antes da queda Porque se ele tivesse Vindo com a natureza de Adão Depois da queda Ele já seria um pecador Eita Então o falso evangelho Ele fala Que nós vamos pecar Até Jesus voltar E que quando Jesus estiver voltando Em glória e majestade Ele vai transformar Num abrir e piscar de olhos O nosso caráter É isso gente? Então esse evangelho falso Ensina uma santificação parcial Uma perfeição parcial Porque a gente vai pecar Até Jesus voltar Isso é falácia de Satanás Vocês vão ver Deus vai ter um povo Nessa terra Que vai mostrar Que é possível Guardar a sua lei Amém Amém Né gente? Louvado seja Deus Deus vai ter um povo Aqui nessa terra Que mesmo com a natureza caída Vai mostrar Que é possível Viver em plena harmonia Com a vontade de Deus Com toda a vontade Revelada de Deus Né? Em obediência total A Deus Sim é verdade E Enoque andou com Deus Tudo é possível Quando submetemos A nossa vontade a Deus Gente Quando a gente entrega O nosso coração Os nossos desejos As nossas vontades A nossa mente Né? A nossa vida As nossas tendências Tudo Quando a gente entrega a Deus Ele faz de nós Novas criaturas Há um poder em Deus Em transformar Ele constrói o nosso templo Quando a gente permite Ser construído Quando a gente dá Os tijolos Para Deus construir O nosso templo Mas a gente precisa Fazer uma entrega total De submissão total A Deus E Deus quer uma igreja Sem mancha Tratem sinceramente Com o próprio coração Lembre-se de que Jesus apresentará Ao seu pai Uma igreja sem mácula O que é sem mácula, gente? Sem pecado Nem ruga Nem coisa semelhante Mas santa Irrepreensível O que é irrepreensível? Não se repreende Vocês estão esperando Que a igreja Que vai ser assim? O quadrado A organização A estrutura Não O que é igreja, gente? O povo O povo Nós O povo de Deus Todos aqueles que quiserem Fazer a vontade de Deus Né? O povo Deus não aceitará Coisa alguma A não ser a pureza E a santidade Uma mancha Uma ruga Um defeito De caráter Excluir Ilusão Para sempre Do céu Com todas As suas glórias E riquezas Uma mancha Um defeito Então do mesmo modo Como Deus tem o poder De recriar Todas as coisas Assim ele pode Nos recriar também Fazer de nós Novas criaturas E quem é que faz Essa obra em nosso coração? É o Espírito Santo É o Espírito Santo Que transforma As nossas mentes É ele que reaviva Ele que nos ressuscita Da morte espiritual Ele que tira Do marasmo Que a gente estava vivendo Na igreja Ele que tira A gente Desse falso cristianismo Que a gente vive Hoje na igreja De entrar Assistir Sentar Fazer reunião Social Comer E voltar pra casa Da mesma forma Em que a gente entrou Na igreja A gente tem que parar De brincar De cristianismo Isso não é cristianismo Isso é clube Quer fazer um clube? Vai pra um clube Não precisa fazer Dentro da igreja Deus quer um povo Reavivado Transformado É esse o povo Que tá dentro da igreja Hoje Que vai dar o alto clamor Vocês acham? Não E se a gente continuar Do jeito que a gente está Nós vamos perecer Nós vamos ver amanhã Que a porta da graça Se fecha primeiro Para a igreja adventista Do sétimo dia A gente tá esperando A porta da graça Se fechar lá na frente Tá fechando agora Gente Com as decisões Que nós estamos tomando Então ele promete Imprimir A sua lei Em nossos corações Reforma Reforma não trará O bom fruto Da justiça A menos que ela Esteja conectada Com o revivamento Do espírito Revivamento e reforma Devem fazer a obra Que lhes é designada E para fazer a obra Tem que se unir Então vocês entenderam Revivamento e reforma Existe revivamento Sem reforma? Eu posso estar consagrada Santificada Se eu me visto errado Se eu como errado Se eu não tô fazendo Nada que Deus pede E aí adianta eu botar Uma saia desse tamanho E falar mal do meu irmão E não amar o meu irmão Vocês tão vendo Que tem que ter A união dos dois Vocês tão vendo Então os dois Tem que se unir Olha esse texto, gente Vi Que todo o céu Está interessado Em nossa salvação Seremos nós indiferentes? Seremos descuidosos? Como se fosse Coisa De pouca importância O sermos salvos Ou perdidos? Menosprezaremos O sacrifício Feito por nós? A nossa vida Vale o sangue Do nosso Deus Que largou o universo Para morrer por nós Alguns assim Têm feito Têm brincado Com a misericórdia Que lhes é oferecida E o desagrado de Deus Está sobre eles O Espírito de Deus Não será para sempre Ofendido E tirar-se-á Caso seja ofendido Por um pouco mais de tempo Depois de ter sido feito Tudo quanto Deus Podia fazer Para salvar os homens Caso eles mostrem Por sua vida Que menosprezam A oferecida misericórdia De Jesus A morte Será o quinhão deles E elevado o preço A ser pago Será uma terrível morte Pois terão de sofrer A angústia sentida Por Cristo na cruz Afim de adquirir Para eles A redenção Que recusaram Gente Quando Jesus Morre na cruz As trevas Caíram sobre a terra E o que Jesus fala Meu Deus Meu Deus Por que me desamparaste Por que Jesus Por que Jesus se sentiu Desamparado Longe da presença Do Pai Porque sobre ele Recaí o que Os pecados De toda a raça humana E ele não conseguia ver A irmã White Fala Que o Pai Estava aos pés Da cruz Ele não conseguia Contemplar Porque o pecado Recaia sobre ele Então Quem sofrer a morte eterna Vai sentir essa Sensação de morte Que Jesus teve Da separação eterna Do Pai E compreenderão Aí o que perderam A vida eterna A herança imortal O grande sacrifício Feito para salvar Vidas humanas Mostra-nos O valor delas Uma vez perdida A preciosa vida Será perdida Para sempre É que fala De um anjo Com balança Na mão Medindo Os interesses Do povo de Deus Medindo os jovens Num prato Pensamentos bons E no outro Práticas erradas A lá cerca De vestuário Vaidade Orgulho Leitura de romances E por aí vai Aí o anjo Tá com a balança Aí disse o anjo Podem esses Entrar no céu Não Não Nunca Diga-lhes Que a esperança Que agora possui É vã E a menos Que se arrependam Depressa Obtenham a salvação Hão de perecer Então Há necessidade De um sacrifício pessoal Tem a nossa parte A desempenhar Nós não podemos Ser salvos Por força própria Mas o que que a gente faz Qual o nosso empenho Buscar Clamar Orar E mudar Não atrasar Quando a gente fala assim Ah gente A reforma de saúde Deve ser progressiva Gente Não é um ano Pra largar a carne Mas um ano Pra largar o frango Um ano Pra largar o peixe Um ano Pra largar o ovo Peraí gente Isso é brincar com Deus Que que é a reforma De saúde progressiva Aprendeu o que é Aprendeu a substituir Muda já Isso é reforma progressiva Aprendeu Mudou Ah eu vou mudar Mas eu gosto Tanto de comer Quem tá falando Apetites Ai mas eu gosto Tanto daquele ovinho Mas eu gosto Tanto daquele queijinho Apetites e paixões Faculdades inferiores Da mente Regendo a mente Do homem Vi Que muitos Mal sabem ainda O que seja A benegação Ou sacrifício Ou que seja Sofrer por amor Da verdade Mas ninguém Entrará no céu Sem fazer algum Sacrifício Os que estiverem Dispostos a fazer Qualquer sacrifício Pela vida eterna Tela a honra Vale a pena Que soframos por causa Por ela Crucifiquemos o próprio Eu e sacrifiquemos Todo o ídolo Deixa eu só explicar Uma coisa pra vocês Quando eu falei Da reforma de saúde Gente A gente vai ver lá Eu acho que é Pela quarta-feira Que a reforma de saúde É o braço direito Da terceira mensagem Angélica Quem não fizer Reforma de saúde Não vai dar O sonido Da terceira mensagem Angélica Não Vai cair Vai cair Por isso que a gente Precisa aprender hoje Olha esses textos Também são muito fortes Nós podemos E devemos Atendir a perfeição Nesta vida Se Cristo conseguiu Viver uma vida Sem pecado Encontrando sinais Mesmas circunstâncias Que nós Que mesma circunstância Se nós Natureza caída Então nós Também conseguiremos E acabaremos Por atingir um patamar Em que não pecaremos Cristo venceu Todas as tentações Como homem Todos nós Poderemos conseguir Tal como ele conseguiu Amém Irmão O senhor levantou Uma coisa Muito importante Vamos ler Os testemunhos De 1 a 9 Vamos devorar Olha Eu fiz as contas Essa semana Porque eu estou relendo Eu já tinha lido Alguns Mas não todos Aí eu comecei De novo Do 1 Eles tem Mais ou menos 4.700 páginas De 1 a 9 Se nós lermos 13 páginas Por dia Nós leremos Todos De 1 a 9 Em um ano Então vamos começar Assim que chegar em casa Vamos lá Olha Deus não aceitará Nada menos Do que uma entrega Incondicional Cristãos Indiferentes E corruptos Não poderão Entrar no céu Deus pede Que cheguemos A um patamar Elevado Gente Olha só Olha esse texto Ouvimos muitos Que professam A religião de Cristo Falarem frequentemente Assim Nós devemos Todos baixar O nível Não existe tal coisa De como cristão Baixar o nível Abraçar a verdade De Deus E a religião Bíblica Não é descer Mas atingir Um nível Elevado Um patamar superior Onde podemos Comungar com Deus Não há tal coisa Como baixar o nível Estamos buscando Firmar nossos pés Sobre a exaltada Plataforma Da verdade eterna Estamos buscando Tornar-nos Mais semelhantes Aos anjos celestiais Mais puros De coração Mais impolutos Inocentes Imaculados Gente Onde é o patamar De Deus 100% Tá bom É 100% Se você teve Luz De 30% E morreu Em 30% Aqueles 30% Representam Os 100% É 100% Em relação A luz E não Em relação A pecado Tá gente Senão a gente Pode pensar Que a gente Pode pecar um pouquinho E ir pro céu Vou dar um exemplo Pra vocês Guilherme Miller Morreu Guardando Domingo Ele não recebeu A luz Da guarda Do sábado Ali Ele tava Em 30% 60% Da verdade Eu não sei Mas Ele morreu Com aquela luz Que ele teve E ali Pra ele Foi 100% Se a luz Do sábado Chegasse Plenamente Chegou Parcial Mas chegasse Plenamente Pra ele Ele iria aceitar Isso Porque não teve tempo Ele morreu 5 anos depois Do movimento Do advento Lutero Ele morreu Bebendo Fumando Charuto Mas a luz Chegou até ali E tá salvo Então assim A gente vê Tem que ter cuidado Com isso O patamar de Deus É sempre o que? No alto nível Elevado Se fizerdes de Deus A vossa força Poderei Sob as circunstâncias Mais desanimadoras Atingir uma altura E uma amplitude De perfeição cristã Que dificilmente Pensarei Ser possível Alcançar Vossos conceitos Podem ser Tão elevados Podereis ter Nobres aspirações Percepções Claras da verdade E propósito de ação Que sereis elevado Acima de todos Os motivos Sórdidos Deus Não se propõe Remover Toda objeção Que o coração Carnal Possa trazer Contra a sua verdade Para os que Recusam Os preciosos Raios de luz Que haviam de iluminar As trevas Os mistérios Da palavra de Deus Permanecerão Para sempre Como tal Para eles A verdade Está oculta Caminham cegamente Ignoram a perdição Que se encontram Perante eles Gente As pessoas Que querem Continuar seguindo A liderança Que não quer Que você aprenda A verdade Vão perecer Juntamente com eles Estudem por vocês mesmos Estudem sozinhos Não vão por mente De teólogos Professores Não Tem a aplicação Sim Se estiverem Em harmonia Com vontade de Deus Se há choque Importa obedecer A Deus Do que aos homens Importa obedecer O que está escrito Na palavra do Senhor A Bíblia Espírito e profecia Ninguém diga Não posso remediar Meus defeitos de caráter Se chegares a essa decisão Certamente deixareis De alcançar a vida eterna A impossibilidade está onde? Em nossa própria vontade Se não quiseres Não vencereis A dificuldade real Vem da corrupção De um coração Não santificado E do desejo De não se submeter A direção De Deus Olha esse gente Um só defeito Que cultivado Ao invés de ser vencido Torna o homem Imperfeito E lhe vê Da entrada A cidade santa Aquele que entrar No céu Precisa ter um caráter Sem mácula Ruga Ou coisa semelhante É claro Como o irmão falou Mais claro que isso Não tem como Muitíssimos dos que hoje Compõem nossas congregações Estão mortos Em ofensas E em pecado Né Aqui falando A respeito da justificação Pela fé Se continuarem Nesse estado Né De Não comprar O ouro Refinado no fogo As vestiduras Brancas E o colírio Continuar na mornidão Deus os repudiará Estão se incapacitando Para serem membros Da sua família Não há desculpas Para pecar Deus requer De seus filhos Perfeição Nenhum de nós Jamais receberá O selo de Deus Enquanto o caráter Estiver uma nódoa Ou uma mácula Sequer Cumpre-nos Remediar os defeitos De caráter E purificar De toda a contaminação O templo da alma Agora Quando que Teremos que atingir Essa perfeição de caráter Sem olhar Hoje Não espera A porta da graça Tiver as portas De fechar não É hoje Vamos lá É agora No tempo da graça É a ocasião Em que Deus Nos concedeu Para a formação De um caráter Puro e santo Se este tempo Não for aproveitado Se os pensamentos Forem puros Se o coração Não for santificado Se condescender Com práticas profanas Está certo De que a porção dele Será com os profanos Os devassos E os abomináveis É agora No tempo da graça Que todos Têm que fazer A sua escolha Deus nos convida A alcançar A alta norma Da perfeição E põe diante de nós O exemplo Do caráter de Cristo O Salvador mostrou Que por meio De sua humanidade Consumada Em uma vida De constante resistência Ao mal Em cooperação Com a divindade Podem os seres humanos Alcançar quando? Leiam ali pra mim Nesta vida A perfeição De caráter Esta é a certeza De que Deus nos dá De que também Nós podemos alcançar Vitória Completa Quando ele vier Não nos há De purificar De nossos pecados Remover de nós Os defeitos Que há em nosso caráter E curar-nos Das fraquezas Do nosso gênio E disposição Se acaso Essa obra Houver que ser efetuada Em nós Celular totalmente Antes daquela ocasião Quando o Senhor vier Os que são santos Serão santos ainda Os que houverem Conservado corpo e espírito Em santidade Santificação e honra Receberão então O toque final Da imortalidade Os que são injustos Não santificados Vão se sujar mais ainda Nenhuma obra Se fará por eles De remoção do pecado E dá-lhes Um caráter santo Naquela ocasião O refinador Não se ocupará Com o processo De purificação Tudo isso Deve ser feito No tempo de graça É agora Que essa obra Deve ocorrer Em nós Amém Então vocês estão vendo E cuidado gente Isso é pregado Em nossos púlpitos O caráter Só vai ser Purificado No dia Da volta de Cristo O que vai ser Transformado No dia Da volta de Cristo O corpo O corpo A natureza Pecaminosa Aí sim Carne santa E natureza Não caída Mas o caráter É antes Vou perguntar Para vocês Eu vou perguntar Vou fazer um Invertido Alguém é que acha Que não é possível Vencer o pecado Agora Alguém acha Que é impossível Parar de pecar Levanta a mão Que é impossível Parar É Parar de pecar Parar de pecar Ninguém Amém Gente Alguém é que crê Que não pode Guardar a lei de Deus Todos creem que pode Né Amém Sabe o porquê Ah Ele levantou Para fazer o contraponto Fazer o contraponto Então Ah entendi Vamos Fazer aqui como se fosse Né Conjecturar Então como se você Não acreditasse Que é possível Vencer o pecado Guardar a lei de Deus Sim Eu vou te mostrar Quem é que disse isso Não vos assentais Na poltrona de Satanás Dizendo que não adianta Que não podeis deixar de pecar Que não há em vós Poder para vencer Quem é que fala isso? Satanás Satanás declarou Quem é que declarou? Satanás Que os seres humanos Não podem viver sem pecar Hum Tá traduzido pro português? Não Satanás afirmou Que o homem era incapaz De guardar os mandamentos De Deus Afim de provar Que ele era capaz Cristo tornou-se homem Homem como quem? Como nós Tocado por nossos sentimentos E viveu uma vida De perfeita obediência Através do poder divino Mas quem foi que afirmou Que não pode o homem Guardar a lei? Satanás Agora Você Tá preparado Pro próximo texto? Satanás declarou Que era impossível Aos filhos de Adão Guardarem a lei de Deus Homens que estão Você se considera O mais indigno De todos os homens Porque quanto mais Nos aproximamos de Cristo Mais a gente vê Os nossos defeitos de caráter Aquele que fala Parei de pecar hoje Eu já vi pessoas falando assim Hoje eu não cometi um pecado Já pecou Só nessa frase Só nessa frase Enquanto Cristo Semeia boa semente Satanás Semeia o joio Duas influências Oponentes Se exercem continuamente Sobre os membros Da igreja hoje Olha o que está acontecendo Na igreja hoje Uma influência Atua a favor Da purificação da igreja E a outra Fala a favor Da corrupção Do povo de Deus Qual que você vai seguir? Aqui Quer que o povo caia Está dizendo Que a outra É fanática Louca Corrupta Que vai fazer você se perder O povo continua A manter-se sonolento Em seus pecados Continua a dizer Ah, mas eu não faço Parte da igreja verdadeira Eu sou adventista Do sétimo dia Eu sou filho de Abraão Não é? Igual o Israel Literal O Israel espiritual Fala Rico sou E de nada Tenho falta Melhores hospitais Melhor doutrina Melhor as escolas Tudo melhor Tudo de bom Muitos indagam Por que vocês fazem Tantas reprovações? Gente, olha esse texto Por que os testemunhos Nos acusam Continuamente De apostasia E de ofensivos Pecados Nós amamos a verdade Só não vivemos Estamos prosperando É a igreja Que mais cresce No mundo Está em 236 países Não é isso? Rico sou E de nada Tenho falta Sabe o que Deus fala? Tu és miserável Bobre Cego E nu Aconselho que de mim Compre ouro provado no fogo Vestes branca para vestíveis E colírio para um jerusaloso A gente vai ver amanhã A condição de Laodiceia Terrível Olha lá Não temos necessidade Desses testemunhos De advertência E reprovação Não é isso? Isso, gente Que está acontecendo hoje Examinem, porém Esses queixosos O próprio coração Comparem sua vida Com os ensinos práticos Da Bíblia Humilhem o coração Diante de Deus Deixem que a graça divina Lhes ilumine as trevas E as escamas Cairão dos olhos Compreenderão A verdadeira pobreza E miséria espiritual A lei de Deus É um espelho E ela revela o caráter Né? Está lá na review Só que ela mostra A deformidade Do nosso caráter Mas ali fala Muitos não querem ver Não querem olhar Para esse espelho E para esses Os portais do céu Estarão fechados Porque Eles têm que se tornar Perfeitos Diante de Deus E vamos ver Quais são as consequências Do revivamento E reforma? Haja um revivamento De fé E poder Da igreja primitiva E o espírito De opressão Reviverá Reacendendo as fogueiras Da? Perfeição Alguém aqui Alguém aqui já foi Perseguido Excluído Por pregar Mensagens Como essa? Isso não é nada Perto do que virá Gente Isso não é nada Ser excluído Da igreja É triste Ninguém quer ser excluído Muitos do que ouve A mensagem Olha só gente O maior número deles Não darão crédito A solene advertência Muitos serão achados Desleais Aos mandamentos De Deus Que são a prova Do caráter Os servos de Deus Serão chamados de Entusiastas Fanáticos Alguns atenderão Advertências Quantos? Alguns Mas a grande maioria As desprezará Vamos parafrasear A grande maioria Vai se perder O povo de Deus Não suportará as provas A menos que haja Um revivamento E reforma Então Vejam bem Amanhã a gente vai estudar Sobre a sacudidura Depois a gente vai estudar Sobre o selamento Chuva serodia Primeiro chuva serodia Depois selamento Quem não passar Pelo revivamento E reforma Que é a chuva temporã Que está caindo agora Sobre o nosso povo Não vai mudar de etapa Vocês estão entendendo? É revivamento E reforma já O Senhor não admitirá Nas mansões celestiais Que Ele está preparando Para os justos Uma alma Autossuficiente Ao nos sujeitarmos A Cristo Nosso coração Se une ao seu Sua vontade Imerge em sua vontade Nosso Espírito Torna-se um Com o seu Espírito Nossos pensamentos Serão levados Cativos a ele Vivemos sua vida Isso é o que significa Está o que? Trajados com as vestes Da sua justiça Lá em Efésios Fala que nós temos Que renovar o Espírito Revestir do novo homem A verdadeira justiça E santidade O aperfeiçoamento Dos santos Que é atingir A estatura completa De Deus Vamos agora O último slide Que já está quase Na hora do jantar Gente, olha só Olha que texto A nossa obra É o que? Agressiva Gente, não é fácil não É uma obra o que? Agressiva E como fiéis Obreiros de Jesus Devemos carregar A bandeira Manchada Manchada de sangue Até o campo Do inimigo O que é levar A bandeira Manchada de sangue Até o campo Do inimigo A justiça de Cristo Mas não ceder Gente Ah, se você pregar Isso você vai perder O cargo da igreja Que perca Ah, vai ser riscado Do livro da igreja Que risque Não tem ninguém Tem acesso Aos livros Dos céus Só Deus Tem acesso Aos livros Dos céus Mas se riscar Gente Vamos continuar lá dentro Porque a gente Não tem que sair não Vamos continuar lá Levando a mensagem Pregando a verdade Que os nossos irmãos Estão lá Se não puder Abrir a boca Testemunha Com a vida Né? O testemunho Tem que ser com a vida Ah lá Pois não temos Que lutar Contra a carne E o sangue Sim contra os principados Contra as forças Espirituais da maldade Nas regiões celestes Vamos entender O que são as regiões celestes? A força da maldade No nosso meio No meio cristão Se consentimos Em baixar as normas E a bandeira manchada De sangue Para nos tornarmos Cativos e servos De satanás Poderemos ser libertados Do conflito Do sofrimento Mas essa paz Só será conseguida Sacrificando Cristo E o céu Nunca poderemos Aceitar paz Em tais condições Que haja guerra Amém Ou guerra Até o fim Da história deste mundo Em vez de uma paz Conseguida Em apostasia E pecado Amém Vocês estão vendo Que a luta É grande? A gente não pode Suavizar mensagem Gente A gente não pode Então A gente vê Ver que realmente Deus requer de nós Uma mudança Uma firmeza De caráter Que não Que não possa Ser abalada Deus está esperando Homens fiéis Que não Que não tenham medo De chamar o pecado Pelo nome Mas cuidado gente Não é acusar o irmão não É o nosso pecado Porque quando a gente Mostrar Através Da nossa vida O caráter de Cristo O pecado do outro Vai ser revelado Ninguém precisa Acusar ninguém Não A verdade Ela sobressai Deus nunca trabalha Apontando o erro De ninguém Ele sempre trabalha Mostrando a verdade O erro Automaticamente É desmascarado Que Deus nos ajude A sermos firmes Inabaláveis Como rocha E a nossa rocha Possa ser Cristo E o caráter de Cristo Possa ser revelado em nós Porque gente O que é ter o caráter de Cristo? É ser como Cristo Mansidão Amor Paz Benignidade Bondade Temperança Domínio próprio Isso é ter o caráter de Cristo Que Deus nos ajude E nos dê Força Para atravessar Essa fase Para passarmos Para a próxima Que a gente vai estudar amanhã A sacudidura Nós já estamos nela Amor